As coisas que vou chorar, é brincadeira Estou sorrindo, é brincadeira Também não vou lamentar, tanta canseira Estou sorrindo, é brincadeira As coisas que vou chorar, é brincadeira Estou sorrindo, é brincadeira Também não vou lamentar, tanta canseira Estou sorrindo, é brincadeira Não vou chorar por alguém que só me fez sofrer Que não me quis, não me entendeu Eu descobri que dançar e cantar é viver Pra que chorar, pra que sofrer Se pensas que vou chorar, é brincadeira Estou sorrindo, é brincadeira Também não vou lamentar, tanta canseira Estou sorrindo, é brincadeira Também não vou lamentar, tanta canseira Estou sorrindo, é brincadeira Também não vou lamentar, tanta canseira Estou sorrindo, é brincadeira Não vou sofrer por alguém que só me fez sofrer Zumbou de mim, não quis me fez sofrer, pra que chorar Eu descobri que a tristeza se vai com o cantar Pra que sofrer, pra que chorar Se pensas que vou chorar, é brincadeira Estou sorrindo, é brincadeira Também não vou lamentar, tanta canseira Estou sorrindo, é brincadeira